Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos. Tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pelo próprio autor. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer o escritor Tom W. Cooper e o seu livro Identidade. Tom W. Cooper mora no Rio de Janeiro, é professor de matemática e sua escritora favorita é Agatha Christie. Já o seu livro chamado Identidade, Alan Cerqueira é um homem rico, médico, dono do hospital Boa Vista, pai de Lorena e casado com Isabela, uma jovem 28 anos mais jovem do que ele. Após um acidente de carro, Alan perde completamente a sua memória, esquecendo sua família, seus amigos e sua profissão. Na busca por tentar descobrir quem ele foi, Alan descobre que nem todas as pessoas são o que parecem ser e descortinar o véu do passado pode não ser agradável. Alan então se depara com um dilema. Deve ele tentar recuperar suas memórias perdidas ou recomeçar uma nova vida? Ao mesmo tempo, sua filha Lorena começa uma investigação com a ajuda de amigos e do seu noivo, suspeitando que o acidente do seu pai na verdade foi um atentado. Conforme as pessoas que podem jogar uma luz sobre esse mistério vão morrendo em circunstâncias suspeitas, mais certeza Lorena tem de sua teoria, colocando-se em perigo e podendo ser a próxima vítima. Identidade é um livro que fala não só da busca de um homem pelo seu passado, mas também da verdadeira identidade daqueles que o cercam e da diferença entre quem somos e como nos mostramos e agimos. E para aguçar sua curiosidade, segue aqui um textinho do livro Abre aspas. Eu estava esgotado. A angústia e a tristeza eram tudo que eu conhecia. Parecia que eu estava preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Colocar em palavras o que eu estava sentindo não é fácil. Eu me sentia perdido, desamparado, roubado. Roubaram a minha memória, roubaram a minha identidade, roubaram o meu passado, roubaram a minha história e roubaram a minha vida. Eu me sentia morto. Se somos a soma das nossas experiências? Então quem somos se todas as lembranças de uma vida desaparecem da noite para o dia? Fecha aspas. O livro está à venda no site da Amazon por R$ 48,95 e o e-book por R$ 23,45. Você também pode adquiri-lo pelo site Clube de Autores. Vale ressaltar que essa não é a única publicação do autor que tem outro livro publicado chamado A Segunda Chance de Thomas Luther. Para quem quiser conhecer mais sobre o escritor e o seu trabalho literário, o Instagram é arroba escritor.tomw.cuper. Muito bem, livro falado, escritor comentado e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, segue aqui a indicação do mês. Você que é autor ou autora nacional e quer divulgar seu livro, venha fazer parte do projeto literário no Instagram chamado Live Literária Batendo Papo com o Autor. O projeto que gera resultados já teve mais de 300 escritores entrevistados e está com a agenda aberta. Não fique de fora. Acesse o Instagram monicamm18 para mais informações e venha fazer parte desse time. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.